A Poliana Oliveira perguntou, a Poliana. É, porque o senador Marcelo Castro, por enquanto, ou pelo menos, não parece demonstrar querer briga com o Temístocles Filho, que ele reforça ser o maior líder aqui, claro, na capital, quando o assunto é eleição municipal. Agora, tem que ter prazo, o governador está esperando o prazo. E ele fala aí quanto é que é esse prazo, bom pra refletir, né, situação do MDB. Desses diálogos e das pesquisas. Nós não vamos ter um candidato só pra ter candidato. Isso eu disse desde o início, que todo partido, qual é o partido que não quer ter o prefeito da capital? Todo partido quer. Uns podem, outros não podem. O MDB está nesse compasso de espera pra saber se pode ou não. Quer dizer, nós só teremos um candidato se o nosso candidato se mostrar competitivo. Nós, eu acredito, que todos os outros partidos. Até onde vai esse compasso de espera, senador? Digamos que o mês de dezembro seja um mês muito bom para essas reflexões. Dezembro, a Poliana. É tempo de reflexão, né, é tempo de reunir a família, reunir os deputados, reunir os líderes do partido pra tomar essa decisão. E é justamente o prazo, agora, final de novembro, início de janeiro, que o MDB tem pra se posicionar. Senão, a fila vai andar e a vice de Fábio Novo vai ser oferecida pra outros, pra outro partido, outros líderes. Talvez pro PSD, ninguém sabe. Fala-se aí se é o PSDB, existe essa possibilidade. Mas a fila pro MDB vai andar, vai perder a prioridade. Bom, quanto ao PSDB, eu acho mais difícil. Luciano ainda tá muito resistente, se dependesse de outros. Mas com relação ao PSDB, tá aí, tá na pista. Agora, o MDB tomar essa decisão em dezembro, este prazo colocado aí pelo senador Marcelo Castro. Dificulta a vida de Paulo Márcio, França? Dificulta, Ananias. O Paulo Márcio que tem direito reiterado, às vezes, que não desiste da sua pré-candidatura à prefeitura, de Teresina, mas teria ali a meta de alcançar pelo menos dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto. E nas pesquisas que saem constantemente, que são realizadas pelos partidos políticos, as pesquisas internas, ele ainda tá longe de alcançar essa marca de dois dígitos, de 10%. Então, ele tem um desafio muito grande para alcançar essa marca. Hoje, eu acreditaria que isso não é possível. É o mesmo desafio que o deputado Fran Zé Silva viveu no PT, mas agora ele vive no MDB para firmar essa posição. Os MDBistas, em geral, a bancada estadual, não querem a pré-candidatura de Paulo Márcio. Querem apoiar Fábio Novo. Essa pré-candidatura é bancada pelo vice-governador Temistoclis Filho, que é quem controla o diretor municipal, né? Sim, negavelmente, sim. É bom que se diga isso. Às vezes, as pessoas dizem, ah, o Marcelo praticamente tem um acordo não escrito com o Temistoclis Filho. Você toma conta da capital, eu tomo conta do Estado. É assim que funciona a coisa lá. Então, o Marcelo, ele não vai, até por uma questão de respeito de convivência e sobrevivência política, ele não vai meter o bedelho aqui sem conversar antes com o Temistoclis Filho. Estado que para o MDB está bom, porque tem nome em Parnaíba, na base aliada. Tem nome em Picos. Tem nome em praticamente todos os municípios. O PT, vejamos, o PT hoje, ele reivindicar, ele pedir que o PMDB não tenha candidato e tenha um vice, não é incoerente não. Por quê? Porque o PT está abrindo espaço em outras cidades para o PMDB. Sim. Não seria incoerente. No entanto, o vice-governador Temistoclis Filho acha que o PMDB tem que ter oposição na capital. E se ele bancar a candidatura de Paulo Márcio, se ele segurar lá, como ele vem se segurando, ela sairá. Independentemente do que os deputados achem, do que os deputados pensam, ela segue em frente. Tem ministro, tem cacife para bancar a candidatura dessa. E aí, abre espaço, como disse a Pauliana, para outro aliado indicar o vice. E o Evaldo já esteve lá, fazendo aquela visita e lembrando que eu estou aqui, né? Olha, falando em Picos, tem manchete de Picos com ela, Marta Santos. O governador esteve lá em Picos, no dia de ontem. Inaugurou obras importantes. Não tem até uma foto não, você deu uma obra para ver mais importantes. É, né? Olha aí, Marta, manchete. Tá aí, Rafael confirma Pabllo Santos e revela a missão como líder do PT. Vamos começar vendo as imagens. O governador ontem visitou obras e inaugurou outras. Essa daí foi um complexo esportivo, lá na Coab, que ele inaugurou, com o Edilson Capetinha, ídolo do Timão. É, rapaz. Ídolo do Corinthians. Eles queriam dar uma foto com o Edilson. Ô, rapaz. O Edilson com aquelas embaixadinhas naquela final. Não fica velho, né, cara? Não, não, jovem, continua jovem. Presenteou aí o governador com a camisa do Brasil, do Flamengo. É, tinha que ter um problema aí, né? A camisa do Flamengo não precisava. Bom, aí ele tá visitando uma obra de saneamento. Essa obra é de 15 milhões, se eu não me engano. É muito. É, lá na região de Picos, uma região que sofre constantemente com os alagamentos. E o governador tá entregando aí. Aliás, acompanhando essa obra. E teve uma corrida de assalto, né? Foi uma corridinha de assalto aí. Essa aí é na estrada lá do Paquetá. Liga Picos a Paquetá. Picos a sua para também, né, parece? Sim, essa já foi recuperada. Essa de Picos a Paquetá, o governador entregou no dia de ontem. Não, já inaugurou também, né? Essa ele já entregou, já inaugurou ontem e foi o direito à corridinha. Mas tem uma foto que eu mandei pra você, que é um negócio muito reivindicado aí, por quem visita Picos, que é a foto do balançamento noturno lá do aeroporto, né? Você tá com a foto ainda aí? Tu me mandou aqui, João? Mandei, mandei, eu mandei no Ciência Política. Mandou pra... Mandei pro Ciência Política, mas eu dei o aqui. Pra Nájula? Ficou bonito. Olha aí, tá aí as imagens, olha. O governador voltou no avião ontem à noite, estreando o balançamento noturno, viu? Replicar a foto aí, João, manda pra Nájula, por favor. Eu vou recuperar porque ficou muito bonito, cara. Até assim ficou com uma atração lá agora. Pra soltar aí essas imagens, Nájula, do aeroporto, o governador com a comitiva já fez o voo inaugural ontem, é do aeroporto, com o balançamento noturno, tá aí, olha, no município de Picos. Agora, pouso e decola a aeronave durante a noite em Picos. Isso, gente, é de uma importância extrema porque, imagina, uma UTI aérea do SAMU agora pode fazer um atendimento pra Picos e aí pra toda a macro região fica sendo contemplada com essa pista de balizamento noturno. Antes, na emergência, à noite, tinha que vir de carro pra capital e aí três horas de viagem. Agora não, já tem um balizamento noturno. Mas, enquanto o João acha foco, a Marta traz pra gente. Teve recado do governador, foi Marta. Teve recado do governador, agora oficialmente declarando o Pablo Santos como pré-candidato dele, do Carnac, lá em Picos. O Pablo Santos, que a gente sabe, é do MDB. Tem um vídeo dele falando. Vamos ver. Vamos esforçarmos pra unir toda a base aliada do nosso governo. É assim que a gente tá conduzindo esse ato. Tô focado na agenda administrativa, mas nessa questão política, como membro do Partido dos Trabalhadores, sempre tem feito esse papel de buscar unir a presidão. É óbvio que aqui na região de Picos, na cidade de Picos, perdão, o pré-candidato nosso a prefeito é o deputado Pablo Santos. E aí, olha, o pré-candidato é o Pablo Santos. Acabou, né? O discurso lá dos outros aliados que ficam lá. Ah, o governador não vai se meter ou não vai se meter? E ele ainda diz assim, eu como membro do PT, tô fazendo articulação pra unir a base. Isso foi recado pra alguém do PT? Sempre, sempre. O meu recado, cuidado do outro, as pessoas que não querem entender qual é o recado, né, Pablo Santos? Todas as linhas são intencionais, o governador Rafael Fonteiro, mas como eu trouxe ontem aqui, eu trouxe pra uma foto do deputado Nery com o Júlio Arco Verde, então, pelo menos, por enquanto, Nery, parece que vai largar um monte de negócio. O Júlio, meu, Nery! O Nery acompanhou a comitiva do governador, viu? Agora eu não vi Zé Nery, porque, gente... Aí também tu tá caindo de mar. Não, mas Zé Nery é do PT também. E é uma liderança forte, né, Zé Nery? Esse amigo que eu mando é o Zé Nery. É, lá o Zé Nery é... E o Nery tem uma grande qualidade, ele respeita o pai. O que o pai disse, ele faz. Lá tem um respeito, lá. Xandu, todo respeito, Zé Nery. Até porque é difícil pra mim, porque o Zé Nery não tem medo, assim, de enfrentamento. Olha aí, ó, chegou a foto do balizamento noturno do aeroporto de Picos. Tá aí a foto. Tá publicada até na revista aeronáutica, na Flap, tá essa foto aí do aeroporto de Picos, lá. Eu acho que lá, não sei se lá foi o DR, mas a maioria das obras que você tá fazendo de balizamento, é pelo Jonas, lá na Secretaria de Transporte, né? Foi ele, né? Sim. Porque tem algumas que, em algumas particularidades, mas a maioria das é por ele. E o Piauí, ele sai num escurão nessa área aí. Você tinha praticamente só Terezinha e Paraíba. E algumas ilegais do interior, né, que não estão registradas na ANAC. A gente vai entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.